E aí pessoal, então retornando aqui ao nosso projeto Bom, no vídeo anterior a gente gravou Eu gravei falando sobre o nosso Filter Interceptor, né? E aí nesse, o que eu quero fazer Result Interceptor Corrigindo aí Nesse, o que eu vou fazer? Então aqui a gente tem um Ishare aberto Sobre Decorator pra Pegar o usuário conectado, né? Então, o usuário autenticado Que é uma coisa que a gente vai usar muito assim Pra obter o O ID do usuário conectado Na requisição, né? E aí como que a gente vai fazer isso? Então, enfim, aqui como que tá A nossa query? A gente criou uma query Que pega os usuários Query de users Esse aqui eu vou refazer isso Então a gente não vai ter mais Essa query users A gente vai ter sim uma Who am I Que é quem que é o usuário conectado Que é o Sempre pra retornar o perfil dele E aí aqui a gente já Tá usando o nosso useguards Com JWTguards Que a gente fez lá na Nos vídeos anteriores aí E aí aqui O que que a gente vai fazer? Eu vou Não vou retornar aqui mais um array E sim Vou retornar apenas um usuário Apenas E aí aqui também Ao invés de ser um array Eu vou retornar Um único usuário E aí pra esse vídeo especificamente É... Beleza Tem essa query pra gente implementar Mas eu não vou É... Especificamente implementar ela Eu vou fazer esse decorator aqui Pra pegar o usuário Bom, primeira coisa O ajuste que eu vou fazer aqui Que eu tô criando um user Beleza E... Eu vou retornar esse usuário aqui Só que ao invés de retornar Esse id aqui É... Todo estranho Eu vou retornar o próprio id do usuário Bom Vindo aqui no nosso Decorators Deixa eu fechar tudo isso aqui Então aqui na nossa Source Infra A gente tem aqui O nosso services E a gente tem aqui O nosso decorator A gente tem aqui já Um get user agent Eu vou só renomear esse aqui Pra User Procinho Agent Só pra ficar Elegante aqui E manter o padrão E aí aqui eu vou criar um get user Get Get user só . Decorator .ts E aí aqui a estrutura É basicamente a mesma Eu vou até copiar esse Get user agent aqui Então É... É um create Paran decorator Que pega Que tem um data E um context E aí aqui Eu vou copiar todo ele Nosso user agent E vou colar aqui Nosso get user A diferença É que Eu não vou ter mais isso aqui Nada disso aqui Eu vou ter E aí aqui eu vou retornar Apenas um string Que é o Id do usuário E aí aqui não vai ser Get user agent Eu vou Get user id E aí Isso aqui eu não Preciso mais E nem isso aqui Preciso mais E Aqui eu tô pegando O GraphQL context Beleza E aí aqui É... Beleza Eu tenho o context E eu quero Pegar desse context A minha request E aí que eu vou só Retornar um string E pra ele Não ficar Return User id Aqui Só pra Só pra ficar Legal E aí aqui Que que eu preciso fazer Eu vou criar um const User Não, vou colocar request Rec é igual A context Ponto Nossa request Aqui Então vamos dar um console Log aqui Só pra gente ver O que que tá O que que a gente tá Obtendo dessa request Então Aqui eu peguei o meu context Que eu criei Baseado No que eu recebi Aqui E aí que eu só tô pedindo Pra É... Imprimir aqui nosso context Ponto rec E aí Beleza Vamos Imprimir isso aqui E vamos rodar Yarn Primeiro vou rodar o docker Docker Compose App-d Beleza Já tá rodando E vamos dar um Yarn Start dev Beleza Aqui já rodou E aí aqui O que que a gente tá fazendo Nessa query Então quando eu chamar Deixa eu fechar isso aqui Quando eu chamar essa query Who am I Eu preciso tá autenticado Então ele precisa Ele vai exigir o meu token Aqui E aí aqui O que que eu vou pedir Eu vou chamar aquele Arroba Get User ID Que é o meu decorator E aí aqui eu vou só fazer isso User ID Que é igual a um string Que é o retorno E aí por enquanto aqui também Eu só vou dar um Console.log Nesse User ID Aqui Que por enquanto não vai retornar nada Porque a gente só colocou aqui Pra retornar o User ID Só Beleza Tá rodando aqui O que que a gente vai Abrir agora aqui no nosso Playground Eu vou fazer o sign-in Daquele Sign-in Sign-in Input E vamos Pegar esse mesmo E-mail aqui De acesso Que a gente cadastrou No vídeo anterior Arroba E-mail.com Beleza E aqui a gente tem O nosso token E aí Esse token aqui Eu vou pegar Na nossa query Who am I Beleza E aí Aqui eu vou querer o ID Só pra E aqui eu vou botar O token Que a gente recebeu Beleza Você executar a query Beleza Retornou aqui o ID Mas é o ID Que a gente tem Enchapado no usuário E aí aqui A gente tem Toda a nossa query Nota que Aqui ele imprimiu O nosso user ID Que a gente Colocou na nossa Mutation Aqui 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 a gente pediu Pra imprimir Esse user ID Que foi o que Tá retornado E aí O que é interessante Aqui pra gente É A gente Ver que a gente Tem aqui um user A E aí É esse user Da requisição Que a gente Vai pegar aqui Esse user ID Então aqui Aonde eu Dei um console log Lá no nosso Get user Decorator Aí eu vou pegar Aqui Vou deixar até Bem intuitivo aqui Ponte Const User ID É igual A rec.user .user ID Que é o que a gente Tem aqui Então aqui Eu tô acessando O user Tô pegando O user ID Que é igual A esse Endereço ID E aí aqui Eu vou Só pra garantir Que não vai travar Eu vou Botar aqui Optional Optional Chain Aqui Só pra garantir Que a gente Vai sempre Não vai Nunca vai dar erro Isso aqui Mesmo que não tenha O ID do usuário E aí que eu vou Só retornar O user ID E aí agora Como eu já tô Dando um console Log aqui Eu não vou Exigir nenhum Console Log aqui mais E aí aqui Só pra Ficar Bem Descritivo Agora eu vou Chamar essa query De novo Agora imprimindo Pedindo pra imprimir Esse user ID Bom Esperar carregar Aqui Carregou Beleza E aí agora Eu vou chamar Essa query De novo Beleza E aí aqui Agora Eu tenho O meu user ID Então sempre Quando eu quiser Obter o usuário O ID do usuário Do meu resolver Basta que eu chamei Esse decorator Get user ID Que aí aqui Já retorna pra gente O ID do usuário Beleza Pra esse vídeo Não se estender Era basicamente Esse decorator Que eu queria fazer Com vocês Create para decorator Pegando o context Do GraphQL Execution context Pegando aqui A requisição Context.rec E aí que dá Minha requisição Pegando o user ID Agora eu estou Retornando aqui Sempre Para o meu resolver Quando eu quiser O ID do usuário Conectado Eu sempre pego Usando esse decorator Bom Então Era isso Que eu queria Mostrar pra esse vídeo No próximo A gente vai Substituir Tudo isso aqui Vou tirar Esse console Log Vou até deixar Que no próximo vídeo A gente refatoria Ao invés da gente Retornar esse usuário Desse jeito aqui A gente vai fazer A query de fato No banco de dados E retornar o usuário Beleza Galera Pra esse vídeo Era isso Eu vou fazer O commit aqui E já vai estar disponível Lá no GitHub Pra vocês Até o próximo